Vem de look de cabelo e maquiagem pronta Não precisa de ninguém pra pagar sua conta Não puxa ela pelo braço nem puxa o cabelo Tem que ser como ela quer do seu próprio desejo Tudo bem, eu não mando em nada, eu só peço com jeitinho Desce mais um pouquinho E tudo bem, eu não mando em nada, eu só peço com jeitinho Desce mais um pouquinho Ela é empoderada Aqui quem manda é ela, papai não manda em nada não Ela está desloqueada Tequila, uísque, cerveja, cachaça, balna quente na gelada Tudo bem, eu não mando em nada, eu só peço com jeitinho Desce mais um pouquinho Eta! Desce mais um pouquinho Tudo bem, eu não mando em nada, eu só peço com jeitinho Desce mais um pouquinho E aquele jeito, um chachinho Que é isso? Olha o balanço Vem de look de cabelo e maquiagem pronta Não precisa de ninguém pra pagar sua conta Não puxa ela pelo braço nem puxa o cabelo Tem que ser como ela quer do seu próprio desejo Tudo bem, eu não mando em nada, eu só peço com jeitinho Desce mais um pouquinho Desce mais um pouquinho É isso? Eu não mando em nada, eu só peço com carinho Desce mais um pouquinho Desce, 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 desce Sim, ela é empoderada Aqui quem manda é ela, o papai não manda em nada, não Ela está desbloqueada Tequila, uísque, cerveja, cachaça Palmeira quente na gelada Tudo bem, eu não mando em nada, eu só peço com jeitinho Desce mais um pouquinho, desce mais um pouquinho Agora desce mais um pouquinho, desce mais um pouquinho E eu não mando em nada não, só no minutinho Desce mais um pouquinho, desce mais um pouquinho Tá lindo, Pagodarte É daquele jeito, é daquele jeito Que isso A carinha da Pagodarte também do Brasil Chama aí, muchacho